Na abertura do Rio Info, o senhor colocou que o ProSoft vai ser renovado. Como vai ser essa renovação? Quem vai se beneficiar mais dessa nova etapa do ProSoft? Bom, o ProSoft, antes de tudo, é importante dizer, é um instrumento já consagrado da política de apoio ao setor de informática no Brasil. Nós saímos de um volume, em 2004, 50 milhões somente de apoio ao BNDES e ao setor para 3 bilhões hoje na carteira total. Ou seja, multiplicamos 60 vezes o relacionamento do BNDES com o setor. E foi fundamental conhecer melhor o setor, apoiar empresas da área de serviços, de TI, ampliar para o cartão BNDES também o apoio do banco ao setor. Então, hoje, o ProSoft está consagrado tanto no mercado como dentro do BNDES também como instrumento fundamental. Nós estamos, no momento, finalizando os estudos para a renovação do ProSoft que deve acontecer até o final do ano. Essa renovação deve ampliar o programa que venceu agora em julho. Nós prorrogamos por alguns meses, mas ele vai ter uma visibilidade muito maior no sentido de ser estendido até 2015 ou 2016. Nós estamos concluindo os estudos e vai ser ampliado também os recursos. Quer dizer, hoje nós temos 3 bilhões aplicados no setor. Temos 1 bilhão em demanda dentro do BNDES, em projetos que estão sendo analisados. E a nossa visão é que, nessa nova renovação do ProSoft, a gente possa ampliar esses 3 bilhões para algo como 5 ou 6 bilhões até 2015 e 2016. Nós estamos finalizando os estudos. O importante e fundamental dizer é que não se cogita dentro do BNDES faltar recursos para as empresas de software. Isso é uma alocação orçamentária para fins de planejamento, mas o setor tem total prioridade dentro do banco. Agora, tem uma questão que as pequenas e médias empresas continuam questionando que é difícil chegar até os recursos do BNDES. Você tem o cartão BNDES que é utilizado, mas que é os recursos de financiamento. Como é que o BNDES está trabalhando? Porque se o setor de software é formado por mais de 90% de PMEs, para simplificar, para desburocratizar esse ascenso. Nós fizemos alguns movimentos no passado, como você disse. No passado, nós liberamos as operações do banco de garantias reais. Então, hoje, por exemplo, as operações até 10 milhões de reais, as empresas podem fazer sem garantia, que era um mito, algo muito difícil que se fazia, que ninguém conseguia nem chegar perto do BNDES, porque tinha exigências fortíssimas de garantia. Hoje, operações até 10 milhões de reais não precisam mais de garantias reais. Posteriormente, ampliamos para o cartão BNDES, o que dá uma capilaridade muito grande às empresas de software. Eu acho que o caminho é esse. Dificilmente o BNDES, que é um banco centralizado, somente aqui no Rio de Janeiro, que não tem agências, ele dificilmente vai ter a capilaridade para atingir essa quantidade de centenas de milhares de empresas na área de serviços, em particular, tecnologia da informação. Então, o caminho que nós estamos vislumbrando e procurando é sempre aperfeiçoar o cartão BNDES, que é certamente o instrumento e o produto mais adequado para dar acesso às empresas de software no setor. Essa agenda está aberta no sentido de tentar incluir novas possibilidades no cartão BNDES, e na minha visão é o que pode ampliar ainda mais o acesso que temos hoje. Agora, independente disso, nós temos fundos de capital de risco, de empresas de capital semente, na qual o BNDES participa com empresas que não têm nem faturamento ainda, que têm ainda prova de conceito de novas tecnologias. Então, todo o ciclo de capital de risco, o BNDES tem produtos, com mais de 50 empresas que nós temos participação societária direta e indireta, desde uma TOTUS, como foi citado aqui hoje, que é o caso mais emblemático, até empresas muito pequenas ainda em estágio iniciante. Então, o BNDES procura cobrir toda a cadeia. Agora, naturalmente, como banco público que somos, nós temos que cumprir com determinadas obrigações e normas de órgãos de controle e de técnicas de operações bancárias que, às vezes, dificultam realmente o acesso a pequenas e médias empresas. Por isso que eu aposto muito no cartão BNDES como um instrumento dinamizador do acesso às empresas de software. Na área de TI, o BNDES ainda almeja aquele sonho de ter uma grande empresa de TI nacional, como se pensou atrás, de se financiar até uma fusão de empresas, de se criar, de solidificar essa grande empresa nacional? Olha, eu acho que o mercado brasileiro, ele é um mercado representativo em termos globais e tem previsão de crescimento de taxas de dois dígitos para os próximos anos. Alguns estudos demonstram que hoje nós estamos na 11ª posição, mas muito próximos de alguns países, como Espanha, Inglaterra, e certamente nos próximos anos nós vamos ultrapassar. A demanda por serviços de TI e por TI no Brasil é muito grande. E nós temos o sonho, sim, de ter empresas brasileiras de vanguarda nesse processo de crescimento. Então, é um processo que, às vezes, é mal compreendido, ele não é liderado e nem é imputado pelo BNDES e as empresas. Na verdade, são movimentos empresariais que vêm das empresas e que buscam apoio no BNDES. Foi assim, por exemplo, no caso da antiga Microciga, que hoje virou a TOTOS. Então, hoje nós já temos um caso. Quer dizer, naquele momento lá atrás, a antiga Microciga nem aparecia no ranking mundial no seu segmento específico. Hoje ela é, se não me engano, a quinta ou a sexta maior empresa de ERP do mundo, com destaque já grande e global. Essa questão pode ser repetida, certamente, em vários outros segmentos. Nós acreditamos que há empresas brasileiras que podem assumir um processo de liderança nesse crescimento nos próximos anos. E o BNDES irá apoiar, desde que os planos de negócio sejam robustos, fortes e que indiquem um bom retorno também para o setor público, no caso, representado pelo BNDES. O senhor colocou também que há um bilhão de recursos para o setor. Como buscar esses recursos e quando esses recursos serão liberados? Bom, nós já temos um momento, além dos 3 bilhões já aprovados e contratados com o setor, nós temos um bilhão de recursos demandados em diversas etapas no banco e mais um bilhão, porque o orçamento anterior do programa era de 5 bilhões, disponíveis. Quer dizer, nós estamos aguardando os planos das empresas, teremos uma maior satisfação em apoiá-los, como vimos fazendo nos últimos anos. E é, basta que os planos sejam fortes, robustos e que tenham qualidade, que o BNDES não vai deixar de apoiar o setor. Esses recursos estão, o montante para a TV digital? Não, a TV digital conta com um programa específico chamado ProTVD. Esse recurso dos 5 bilhões é único, exclusivamente, para o setor de tecnologia da informação. Os recursos de TV digital estão sendo movimentados? Os recursos de TV digital, a nossa expectativa é que a área de conteúdo nos próximos anos façam bastante demanda de TV digital. Nós temos demanda, sim, mas não é tão significativa quanto no caso aqui de software.